Fala aí, pessoal! Beleza? Gits aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, chegou mais uma roletinha, então vou gravar ela pra vocês, daquele vídeo que vocês gostam tanto. Vamos dar uma olhada aqui na roleta, que é a roleta, se não me engano, da PC Keeper. Vamos ver se é isso mesmo. PC Keeper MK2, notas vivas junto com o personagem Artéria Choque. Lembrando, quem quiser comprar CP mais barato, comprar onde, Gits? Comprar com o Guitão. É só chamar no WhatsApp, 3981245597, ou me chamar no Instagram, Gits.com.br, ensina você, o mais 100% mais barato do Brasil aí, nunca teve problema. Então vamos aqui agora, zerar aqui, ó, primeiro por um CP, tô com 11 mil, agradecer o Caetano, Caetano, muito caralho, por não prestar. Caraca, eu pensei que era o personagem. É meu monte de primeiro, 55, tô com 11 mil e pouco, vamos ver quanto que eu vou ganhar. Já ganhei essa ZRG, bem legal você, sniper. A última roleta eu dei muita sorte na conta dele, eu peguei a arma e o personagem antes dos 10. Largo o bicho, vambora. Vamos aqui, caralho, caralho. Não pode parar, vamos. Pegamos paraquedas, agora vai custar 690, a chambra. Peguei o carro, podia ser melhor, mas tá bom. Agora é 1400. Peguei a Artéria, nossa, bonita essa Artéria, hein. E agora falta o Mochak e a arma, eu nunca vou pegar a arma, né. Ufa, e agora a arma, 3.200. Eu tava com 11.400, terminei com 2.700. Mas consegui pegar a arma que eu queria fazer a gameplay pra vocês, lembrando da arma junto com o personagem, hein. Legal, PC Keeper. Notas vezes, Caetano, brigadão por emprestar a conta, a conta do Caetano é top, família. Eu sempre falo pra vocês aqui, ó, quem quiser ver. Depois eu vou fazer um vídeo na conta dele mostrando tudo, tá. O cara tem 94 lendárias, 13 míticas, tá. Só pra vocês sentirem o nível. Vamos fazer agora uma gameplay aqui básica contra a bot, que vocês sabem que eu sempre faço. Vamos mudar aqui essa HUD-5 mesmo. Eu ganhei... Caraca, tirador não, assalto. PC Keeper, caraca, faz tempo que eu não jogo com a PC Keeper, família. Família, deixa aí nos comentários aí se vocês estão gostando aí do Guitão, trazendo o vídeo pra vocês. Nunca parei, sempre falo que para, mas nunca para, sempre trazendo aí pra vocês. Lembrando, quem quiser o CP, já sabe que é com o Guitero, é uma barata. A Terra, essa Terra ficou muito bonita, inclusive, ó. O namorado aqui no começo combinou muito. Olha que personagem linda, ó. Parabéns ao game. Agora vamos jogar aqui um contra todos no local, seja o que Deus quiser. Família, enquanto procura a partida, é hora de você fazer o merchan. Guitos, quero ganhar um dinheiro extra aí. Indica, indica pra algum amigo seu se você indicar e conseguir. Pô, tem um amigo ali que gasta. Indica pra ele que eu consigo te dar uma comissão. Só indica dois amigos e ganha um passe. Já pensou que legal? Isso aí dá pra fazer também. Pra ajudar vocês também, legal. Um passe de batalha. Show. Vamos lá. Legal aqui. Xão, bro. Vamos aqui pegar. Vamos ver o que vai acontecer. Xão, bro. Eita, matou aqui. Caraca, o Rafazica me matou. Vambora. Morre. Caraca, o cara tá cooperando muito esse Rafa. Mas tá certo. Tem que jogar do jeito que ele quer. Morre num soco. Caraca, muito play essa partida. O quê? O que foi isso? Caraca, muito play, velho. O que foi isso? O cara já matou 13, mano. Eu sou uma javerda de foda. Caraca, muito play one. Caraca, muito play one. Caraca, muito play one. Caraca, o pessoal tá muito tryhard nessa pt E acabou Caraca, a família gameplay foi muito rápida Mas consegui mostrar a arma pra vocês A arma é essa, a skin é essa Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não é aquele vídeo curtinho pra vocês Mas se dá pra ver, quem quiser comprar Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Tamo junto, valeu Até mais E o que?